Música Vamos ouvir a Tande Teua No site de campanha de Hélder, o Centro Saúde da Mulher consta como uma unidade em construção. O projeto, no entanto, nunca saiu do papel. Olha, na gestão do Hélder, isso aqui ia ser construído o Centro de Saúde da Mulher. Mas isso nunca saiu do papel. Sumiu o dinheiro e tá aí, olha. Nunca teve nada. Tinha só uma faixa aí. Uma placa grande. Só isso. Isso é uma vergonha. E cadê o dinheiro da saúde? Cadê o dinheiro da educação? Aí enganou todo mundo aqui na Nandeu. Na mesma situação, quando foi prefeito, Hélder mandou desativar a unidade de urgência e emergência na cidade de Nova Seis. Segundo ele, para a construção do que seria um hospital municipal. A obra, no entanto, não saiu do papel, indignando a população. No governo do Hélder tinha essa unidade e não sei por que ele desativou. Quando o Hélder era prefeito daqui de Nova Nandeu, aí ele disse que ia fazer um hospital, acaba que ele não fez. Até porque nessa época, até desativado foi, que ele desativou. Aí a gente não tinha nem para onde correr. Bom, a unidade, ela estava em decadência e ele comunicou que haveria uma reforma e essa reforma nunca foi feita. Seria de início um hospital. A saúde de Anandeu, na época dele, estava só Deus sabe. Assim como toda a população que a gente aguardava, nós estamos todos nos sentindo injustiçados. Ele deveria ter feito o que ele prometeu aqui para o povo de Anandeu, aí ele não fez. E ninguém acredita mais nele. Um prefeito passar oito anos no município e sumir com o dinheiro da educação, dinheiro da saúde, isso aí é um absurdo. Não, até porque era um dinheiro que era para vir para nós, para a saúde, para a educação e muitas e muitas coisas. E eu acho também que ele deveria ser punido por isso, então a família dele, até porque o dinheiro era nosso, daqui de Anandeu. O povo paraense já venceu a primeira batalha, que foi contra o não. Inclusive a família dele estava envolvida nesse negócio. Agora tenho certeza que o povo do Pará vai dizer não para ele de novo. E Anandeu, ele não soube administrar, imagine como governador, aí que não vai saber. O povo do Pará que se espeste, porque ele pegar o estado do Pará e vai acabar com o nosso estado. O Pará tem que ouvir o povo de Anandeu e o povo de Anandeu diz não para o Helder. Vamos ouvir a Tânia e o povo de Anandeu!